Este governo deu foco, esse governo deu importância, esse governo deu atenção, esse governo se incomodou com o Nordeste, não foi só o discurso não. O presidente me deu as condições, ele não deixou que nada faltasse. E nós chegamos juntos para que a água fosse ao Ceará, e eu estava lá ao lado do presidente Bolsonaro. E nós fizemos com que a água fosse ao Paraíba, eu estava lá ao lado do presidente Bolsonaro. E agora no dia 9 de fevereiro, estão todos convidados, a água vai chegar aqui no Rio Grande do Sul. E vai chegar com o presidente Bolsonaro. Esse homem simples, esse homem que fala o que o povo fala. Esse homem que tem um coração enorme, esse homem que é um cidadão patriota, que ama o Brasil, e que segue ao povo brasileiro. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do ministério do presidente Bolsonaro. E tenho muito orgulho de ser brasileiro, voltei a ter orgulho de ser brasileiro. Porque para onde eu ando, Luciano, eu vejo as coisas no meu país, o verde e o amarelo. E é o legado que eu quero deixar para os meus filhos e meus netos. Respeito a Deus, as famílias e amor a nossa paz. Viva o nosso escritório! Viva o Rio do Rio do Norte! Viva o nosso país!